O que é o NST? Bom, nós do NST temos tido contato direto com movimentos de camponeses, trabalhadores rurais e pescadores, e percebemos que os mesmos problemas que eles sofrem com a ocupação israelense sofrem outros camponeses e trabalhadores de outras partes do mundo. Então, vemos que a ocupação israelense nega o direito à terra, aos palestinos, nega o direito à água. Percebemos que há movimentos de camponeses, como a União dos Comitês de Trabalho Agrícola, que lutam contra os transgênicos, os organismos geneticamente modificados, lutam pelo direito à terra, à água, à vida. Então, são bandeiras que a via campesina já defende. E esse contato com a UAUC e outros movimentos, tem levado o NST a convidar a UAUC para várias atividades, e a UAUC já tem participado de encontros da via campesina em várias partes do mundo. Então, o programa da via campesina, na verdade, é o mesmo programa que defende os camponeses, pescadores e trabalhadores rurais da Palestina. Os homens e mulheres estão trabalhando juntos nesse lato para a terra e a vida. Então, a unidade de palestinos, os palestinos, os palestinos, os palestinos, por aprender das cidades, das experiências dos palestinos, dos palestinos, como na América Latina, na América. Eles têm uma experiência muito rica. Então, esses palestinos palestinos terão o conhecimento, o experiência para desenvolver seus lutas contra os ricos e contra a ocupação. Luta contra a ocupação militar israelense, pela construção de um Estado palestino, soberano, livre. Então, nós achamos que esse intercâmbio, essa troca de experiências, na verdade, é que vai fortalecer, pode fortalecer tanto os movimentos sociais palestinos, como os movimentos sociais que hoje fazem parte da Via Campesina. A ideia de construir a Via Campesina na Palestina, no mundo árabe, nos países do norte da África, Oriente Médio, é uma ideia que vem ganhando força. E não é uma discussão só da Via Campesina. É resultado de todo um processo de luta de várias décadas, onde a gente percebe que os camponeses, pescadores e trabalhadores rurais estão sofrendo muito. A realidade brasileira é bastante diferente da realidade palestina, porque aqui percebemos que é mais difícil e o processo pode ser mais lento. Porque aqui, de fato, a repressão do exército do governo israelense é muito grande. Israel não respeita os direitos humanos, não respeita os princípios fundamentais do direito internacional humanitário. Israel mantém os palestinos numa posição de presos. Existem quase seis mil palestinos nos cárceles israelenses, mas existe uma população inteira que está presa, vigiada, perseguida, torturada, assassinada pelos representantes do governo israelense. Então, aqui a situação é muito difícil. Você fazer uma passeata, uma marcha com camponeses para que... Se aqui os camponeses quiserem organizar uma marcha de dez quilômetros de uma cidade a outra, sabemos que é preciso muito mais tempo para organizar essa marcha. É preciso muito mais cuidado, muito mais cautela, porque uma marcha pacífica de pessoas que reivindicam terra, água, melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, pode ser entendida já pelo exército israelense como uma manifestação direta contra o próprio estado israelense. Então, com certeza, essa é uma marcha que vai enfrentar problemas. Mas os camponeses palestinos estão dispostos a lutar, percebemos que eles resistem a dominação de forças estrangeiras nas suas terras há muitos séculos. Então, os palestinos também aprenderam a resistir e a continuar lutando por aquilo que eles sabem com certeza que eles pertencem, que é o seu direito à terra. né? Música 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 Música